Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Helene Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje tá sendo um dia muito frenético pra mim. Hoje é sábado, dia 13, eu acho que é 13, gente, eu já tô perdida nas datas, vocês sabem que eu sou dessas. Dia 3 de maio de 2023. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar um pouco da minha correria aqui do dia das mães. Hoje é véspera do dia das mães, é um sábado, como eu disse pra vocês. E assim, como eu deixei muita coisa pra última hora e não era da minha intenção, porque eu venho tentando me preparar pro dia das mães há mais de 4 meses, 3 meses que eu venho falando, fazendo live, falando pras meninas programadas, pronta entregas e tudo. Porém, eu graças a Deus, como eu vendo dois nichos que são a Natura e também os crochê, essas últimas semanas eu venho fazendo muito kit da Natura, muita caixa de presente, eu mesmo faço as minhas caixas de presente. Então, assim, tem tido essa dedicação pra Natura, que graças a Deus tem sido boa, porque eu estou fazendo vendas, né? Eu vendi bastante Natura. E o crochê, ele ficou meio que não de lado, mas eu deixei por a última hora pra estar gravando, fazendo os arremates e tudo. Então, muitas peças aqui eram pra mim fazer vlogs individuais pra vocês, ia ter muito mais vídeo aqui pro canal, mas pra mim não deixar de gravar, porque acabou de sair uma cliente aqui de casa, ela levou um jogo de passadeira que eu não gravei, eu só gravei e fiz o vlogzinho do jogo de banheiro, tá? Vocês vão ver aqui no canal o jogo de banheiro degradê azul, tá? Que vocês vão ver. Eu vendi agora o kit, ela levou o jogo de banheiro mais o jogo de passadeira, que ia ser a minha próxima filmagem, eu ia gravar ele pra vocês, que ela chegou e já levou, e eu só tirei uma fotinho dela, vou deixar aqui pra vocês verem também a foto dela com os dois kits na mão, tá bom? Que ela levou Natura e crochê, graças a Deus, fiz uma boa venda aí com essa cliente. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês o que que eu tenho aqui tudo de pronta entrega, tá? Vou mostrar embaladinho, sim, algumas coisas, aberto, que tá aberto ali que eu deixei pra tomar um sol, eu passei um cheirinho da Natura, um desodorante que eu acho muito cheiroso, eu passei neles, pra ficar bem legal pra me levar pra minhas clientes, eu vou tá agora dobrando e levando, e vou levar até as peças que eu preciso arrematar comigo, se elas quiserem eu vou arrematar na hora, porque não vai dar tempo, gente, agora já é quase 5 horas da tarde, 4 horas, eu nem sei direito a hora que é agora, mas eu tô bem atrasada pra sair, já tão me ligando, você não vai trazer os kits? Aí eu tenho que levar correndo, tá bom? Então eu vou virar aqui minha câmera, vou mostrar pra vocês, mas hoje eu quero pedir pra vocês se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, seu comentário, que é muito importante, depois eu vou vir fazendo um novo vídeo pra falar pra vocês o que que eu vendi pro dia das mães de crochê, tá bom? Então eu vou virar, né, pra mostrar pra vocês o que que eu tenho aqui na minha pronta entrega de tapetes avulso, de joguinho de banheiro, tá bom? De parzinhos de tapete, vai ficar assim, não vou mostrar tudo aberto, porque do jeito que já tá embalado vai ficar, porque eu tô correndo, tá bom, gente? Então eu vou virar aqui e mostrar pra vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí desse meu vídeo mostrando a minha pronta entrega, tá bom? Pro dia das mães. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou aqui a minha produção desse mês que eu vim gravando e os que eu já tinha aqui na minha pronta entrega também. E olha isso, gente, esses tapetinhos aqui já tem vlog no canal deles, tá? Que são aqueles tapetinhos da hashtag meu ateliê que eu fui fazendo aí durante o ano passado com meu amigo Gui e minha amiga Domingas, outros são de passo a passo aqui do canal, então eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu já tenho, tá bom? Eu tenho aqui, ó, esse tapetinho lindo, só que ele tá ao vesco, que a Carol que esticou pra mim, gente, e ela esticou pra passar o perfume, né? Então eu tenho esse tapetinho, esse também tá no avesso, ó, que é das florzinhas, tá? Todos eles são no avesso, ó, marrom com vermelho, esse cinza, rosa, marrom, é, outro tipo de cinza, grafite, né, e cinza também. Aqui foi com as sobrinhas de linha, eu fiz aqui, ó, com linha mescladinha também pra combinar com essa combinação aqui, foi a minha inspiração, tá? Esse tapete eu acho ele lindo, eu não sei porque que ele ainda não saiu, mas eu acredito que vai sair logo, logo. Esses são os tapetes maiores que eu tenho, tá? São todos tapetões, ó, esse daqui também com esse bico maravilhoso, eu nem sei de quem que é, eu acho que a videoaula dele, eu não sei se tem videoaula também, não lembro, mas deve ter algum vlog aqui falando desse tapete aqui no canal. Ali tá assim, gente, porque não tá bem esticadinho, mas ele não tá embabadado não, tá? Tem esse lindão que é o tapete Fagner, tá modificado, ó, deixa eu virar aqui do lado certo, pra vocês verem, que ele tava aqui no sol, gente, porque ficou aí mó tempo, né, guardado, aí dá cheirinho, aí eu passei o cheirinho nele, esse daqui é o vinho rosê, junto com o lilás, e essa linha de mescladas que eu tinha, que também esse tapetão foi da nossa hashtag aí, meu ateliê, tem a playlist da hashtag, onde tem o vlog de todos esses tapetes que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá bom? Aí esses tapetes aqui, eles vão ser vendidos entre 40 e 35 reais, tá? Tenho esse daqui, que é o tapete Helane Cardoso, essa daqui é a videoaula que eu gravei pra vocês, tá? Esse daqui, gente, é lindo, olha que linda a cor dele, a gente tá aqui em cima do meu telhado, porque aqui é onde eu mexi, né, construí, eu deixei tomando o sol, então olha que lindo aqui esse, é, estonge azuz, né, o azul turquesa, junto com o azul petróleo, esse daqui foi feito com as florzinhas também, esse daqui tem o passo a passo, é o tapete Helane Cardoso, tá? Tem a videoaula no meu canal só de passo a passo, vou deixar o link do meu canal de passo a passo pra vocês acharem lá as videoaulas, tá bom? Tem esse daqui também, o tapete Fagner modificado, tem esse daqui, o tapete Helane Cardoso, tá bom? Então vou deixar tudo pra vocês darem um pulinho lá e estarem me visitando também, eu vou ficar muito feliz. Gente, esses daqui são lá da Domingas Crochê, tá? O, foi videoaula dela que eu peguei, esses tapetinhos são lindos, eu fiz bem coloridinho também, que foi pra nossa hashtag meu ateliê, juntamente também eu fiz esse rosinha também, ó, o mesmo modelo, rosa com cinza, só com duas cores e aquele bem coloridão, esse eu já coloquei um biquinho aqui diferente nele, tá? E aquele eu passei todo, é, ponto baixo. Então esses também estão na minha pronta entrega, esse vai ser 25 reais, aquele dali que tá grandão eu vou vender por 35 reais ou 40, tá? Ainda não sei, vou ver direitinho o valor. Esse daqui, gente, eu nem cheguei a fazer o vídeo dele pra vocês, o vlog, ó, tá sem arremate ainda, que esse daqui é um tapete que eu fiz na mesma combinação de cor, na mesma combinação não, no mesmo modelo que eu fiz o vlog de um, que era cru com preto, tá? Que foi uma encomenda, e aí eu aproveitei e fiz também esse cinza com vermelho, porque ele é super rápido, super fácil de fazer. Esse modelinho tem lá no canal da Entre Linhas by Carmen, tá? Eu, se eu não me engano, é o tapete Rafaela. E eu também fiz um muito parecido com o bico diferente, que é o tapete Ellen, que é uma mistura de Elaine com Carmen, ela que escolheu o nome, tá? Porque eu fiz baseado neste modelinho aqui, Rafaela lá do canal Entre Linhas by Carmen. Então, tem o tapete Ellen, onde vocês vão achar uma base bem parecida com essa, e o bico diferente, e tem também esse daqui, que é o tapete Rafaela, se eu não me engano, tá? Esse daqui é um joguinho de banheiro que eu fiz, não fiz o vlog, mas estou mostrando já o modelo que vai ficar aqui na minha pronta entrega, eu vou arrematar. Ele ficou bem grandão, mas tem o vlog do pretinho, só vocês olharem aqui no canal, que ele é cor preto com cru, e tem o vlog do tamanho e do peso, tudo certinho lá pra vocês, tá? Aí eu fiz o mesmo, só que com vermelho e cinza. Fiz também esse tapete aqui, modelo Fagner, esse daqui, o Fagner, não é o modificado, é o primeiro que eu fiz, a videoaula, tá? E eu fiz com aquela, os squarzinhos de peludinho, preto com cinza, também é tapete avulso aí, que está na minha pronta entrega. Esse daqui eu não lembro de que canal que é agora, mas foi um desafio lá do grupo da Lu Francisco, foi um desafio que elas fizeram lá, e eu peguei esse modelinho e fiz, do grupo de desafio da Lu Francisco, já tem vlog dele também aqui no canal. Aí, gente, tem um tapetinho aqui, esse daqui é o tapete Elaine, que a Domingas fez lá no canal dela, e eu fiz nessas cores aqui lindas, que é o café com leite, o azul marinho, e o verde pistache, e o azul turquesa, do Barbante Lima, da Coriton, e os outros são Barbante Lima, na cor café com leite, e a cor azul marinho. Eu fiz esse tapete Elaine também, que está na minha pronta entrega. Aqui são kitzinhos de lavabo, tá? Que eu já fiz também, o vídeo dele, tem vlog deles aqui no canal, esse kitzinho, eu estou vendendo a R$60,00 o kit, esses são os dois modelos, que é da hashtag Desafio 5, lá da Lauren, que eu já fiz. Esse daqui, a cliente abriu agora para ver, porém, ela levou o conjunto degradê, como eu falei para vocês. Esse daqui é o marrom, com chocolate, também já tem vídeo dele gravado, vou subir para vocês, eu não sei se eu já subi, acho que provavelmente, quando vocês verem esse vídeo aqui, eu já vou ter jogado esse vlog também. Se caso não, logo, logo vocês vão ver o vlog desse jogo de passadeira, também aí no canal, tá bom? Esse jogo, eu vou estar vendendo ele a R$130,00. Aí eu tenho o meu queridinho, que sai muito esse modelo aqui para mim, gente, que é o tapete Carmen, tá? Esse já tem vídeo aula, aqui nesse canal, do mini tapete, que é um pequenininho que eu fiz, mas é só vocês aumentarem a quantidade de square, para fazer, num tamanho maior, tá bom? E esse daqui eu fiz também, já tem vlog dele, que foi feito também para hashtag meu ateliê, com esses três tons, né? Cru, lilás e vinho rosê, e essa mistura aí, com esses squarezinhos que eu tinha sobrando aqui, nas minhas prontas entregas de sobras, né? Meus, nas minhas, nas minhas peças já começadas, né? Essas florzinhas eu utilizei. Tem esse outro tapetinho lindo, esse daqui também, acredito que seja lá do canal da Domingas, tá? Que eu fiz, que também foi da nossa hashtag meu ateliê, então depois vocês vão lá, dar um pulinho na hashtag, onde tem a playlist, que tem vários vídeos com esses vlogs, mostrando aqui o que eu aprontei com as sobras. Então ainda tem bastante tapetinhos da hashtag meu ateliê aqui, esse outro, gente, eu fiz final de ano, olha só, a pessoa fez de piloto, né? Porque eu ia gravar o tapete Elayne Cardoso pra vocês. Aí eu fiz ele nessa cor natalina, final do ano aí eu fiz, olha que lindinho que ele tá. Esse é o modelo Elayne Cardoso, e eu fiz ele na cor natalina, olha que lindo que ficou. Porém, eu não consegui vender na época por causa da correria, e aí não saí pra vender, e ficou ele como piloto pra me gravar a videoaula, e ficou aqui, eu não vendi, ele tá na minha pronta entrega também, esse tapete eu vou vender ele a 40 reais, porque ele ficou um tamanho bem grandão, tanto que eu tive que fazer até uma adaptação pra gravar pra vocês, que ele ficou bem maior, assim, do que o outro que eu fiz, né? Então ele ficou um tamanho grande, e ele vai tá saindo 40 reais aqui. Nesse caso eu conseguir vender ele, vai ser 40 reais o valor dele, tá bom? Porque ele tá um tapete lindo, grande, e eu usei esse peludinho também, ficou bem charmoso esse tapete. E aí, gente, mostrando pra vocês aqui, ó, isso tudo foi que eu produzi, agora, né, pra o dia das mães, que eu vim fazendo as produções, porém, não arrematei, mas olha que cores lindas, de parzinho de tapete, se caso eu não vender, eu vim fazendo o vlog, mostrando pra vocês, cada um deles, eu só vou mostrar aqui, fiz um parzinho de tapete, azul, azul turquesa com cru, esse tá do lado da vez, porque eu tô fazendo os arremates, mas ele tem esse detalhe do bico, olha que lindo que ele tá, esse modelinho, eu não tirei de vídeo aula, tá, eu fiz inspirado aí nos bicos que já tem, na internet, e a base simples. Então, esse não tem, eu vou gravar até eles pra vocês, porque deve ter algum parecido, sim, na internet, mas eu vou gravar a minha versão pra vocês, tá bom? Fiz aquele verde, gente, aquele verde ali é o Ana Lúcia, do Ri, tá lá do canal Loft do Gui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, depois, se caso eu não vender ele, eu faço o vlog, mostrando o peso, medida, tudo certinho, que esse estudo tá devendo o vlog pro canal, mas olha as cores, eu fiz até em homenagem aí pro Gui, que ele gosta de verde, né, aí eu fiz na cor cru, com o verde bandeira do barbante lima, e ficou lindíssimo, né, os meus tapetinhos, e o azul turquesa, e azul, é, e cru, esse daqui, foi uma forma que eu fiz, baseado no tapete Edna, também, lá da Domingas Crochê, o bico parece muito com o Robson, porém, é um pouquinho diferente, tá, e eu fiz aqui, esse modelinho, fiz esse jogo de suplá, também, gente, olha que lindo, esse jogo de suplá, que foi desafio, lá no meu grupo, tá, e eu não concluí o vídeo dele, não fiz o vídeo, nem tirei foto pro grupo, mas eu vou sair pra vender assim mesmo, porque vai que vende, esse é o único jogo de suplá, que eu consegui, aí, pro Dia das Mães, tá, pra fazer, fiz um parzinho de tapete Carmen, amarelos, em tons de degradê, tem ali um parzinho de tapete marrom, aquele, eu acredito que já tem um vlog pra vocês, aqui, gente, é um tapete Duda, tá, também vou regravar, esse modelinho, tem a videoaula aqui no canal, esse é o tapete Duda, é um, eu vou vender o parzinho por 45, que ele tá pequenininho, tá, esse preto com o amarelo, é o modelinho Duda, que eu fiz, e aí, esse daqui, eu vou tá vendendo a 45, o par, e esse daqui, é um jogo de banheiro, também, vermelho com cru, que é do modelinho Edna, tá, da Domingas, porém, eu não gravei também pra vocês, esses aqui, eu vou tentar fazer vlog, caso eu não consiga vender, porém, eu acho que seja difícil, que eles tão lindos, e eu espero vender tudo, com fé em Deus, então é isso, gente, eu vou agora encerrar esse vídeo, mostrando pra vocês aqui, o que que eu fiz de pronta entrega, gravando assim, correndo, porque eu preciso já dobrar, embalar e levar pra venda, tá bom? Acabei de vender, como eu disse pra vocês, um jogo de banheiro degradê, que já tem o vlog dele gravado, e também o jogo de passadeira, que eu não consegui concluir o vlog, mas tirei uma fotinho da cliente, pra vocês verem, eu vou deixar aqui rolando agora, pra vocês verem, essa cliente que levou os dois kits de degradê agora, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau! Tchau!